Vem comigo que hoje vou te mostrar todo o meu processo de criação para uma pintura em parede. A cliente me contratou para pintar essa parede aqui, então eu comecei preparando as tintas e fazendo a pintura do fundo. Escolhemos juntas a paleta de cores e eu uso pincel para fazer toda essa etapa. Algumas partes eu faço mão livre e outras eu faço com a ajuda da demarcação da fita adesiva. Para esse tipo de pintura em parede eu uso uma tinta própria para essa superfície que tem alta resistência. Essa é a parede de um consultório e depois de duas demãos de tinta o resultado do fundo ficou assim. Com a pintura 100% seca eu retiro a fita que é a melhor parte e eu passo a arte para a parede. Dessa vez eu passei por transferência de projeção. Eu fiz o letra em digital e o projetor passa para a parede, fica incrível. Depois eu pego as minhas canetas e marcadores e passo todo o detalhamento. Deixa o like, compartilha esse vídeo, salva para não perder e deixa aqui nos comentários o que você achou do resultado final. Eu estou apaixonada. Se quiser aprender mais é só me acompanhar. Fui!